O mundo animal é sem dúvidas encantador, complexo e claro, muito perigoso. Afinal, existe uma grade enorme de animais consideravelmente mortais. Para dar sequência à cadeia alimentar, algumas dessas criaturas mortais acabam matando outras para se alimentar. Mas existem combates no reino animal que vão muito além de uma simples alimentação. Sejam bem-vindos ao Top e no vídeo de hoje listamos algumas batalhas épicas no reino animal registradas por câmeras. Se você é um amigo do canal, já vai deixando aquele like animal e vamos começar! Hipopótamo vs Rinoceronte Sabemos que ambos animais são altamente perigosos. Além disso, cada um tem sua característica que os torna quase implacáveis. O Rinoceronte, por parte, tem um chifre que certamente é mortal. Já o Hipopótamo possui presas afiadas e pontudas em sua enorme boca. Em Flagra, podemos observar uma batalha entre esses dois gigantes. Mas neste vídeo, o Rinoceronte não estava com o seu maior poder de ataque, o chifre. Já que geralmente, caçadores arrancam os chifres desses animais para vender por milhões no mercado negro. Mesmo sem sua arma, o Rinoceronte não a regou e se manteve ali, querendo beber sua água. Mas um Hipopótamo nada amigável chamou ajuda e encurralou seu oponente. Daí em diante, a batalha começa e o Hipopótamo facilmente derrota o Rinoceronte, mostrando quem manda naquele local. Onça vs Jacaré Você com certeza já ouviu dizer que os jacarés possuem uma das mordidas mais fortes do reino animal. E que as onças são felinos lindos, porém predadores mortais. Por conta disso, se ambos cruzarem o mesmo caminho, com certeza acontecerá uma das brigas mais épicas de todas. Uma onça observa a espreita o seu oponente, nadando tranquilamente no rio, arquitetando um plano malicioso. Em uma oportunidade, a onça mergulha e abocanha o jacaré de forma segura, algo completamente audacioso. É, como diz o ditado, se correr o bicho pega e se nadar o bicho come. Mangusto vs Mamba Negra Bom, antes de iniciarmos nossa explicação, vocês conhecem o Mangusto. Esse animal é um Eperstidae, de uma família de mamíferos da Ordem Carnívora, que inclui não só eles, como os suricatos. Do outro lado, se encontra a temível Mamba Negra, que é uma das mais venenosas cobras do continente africano e do mundo. Em um encontro nada amigável entre os dois, surgiu uma batalha entre a agilidade e o veneno. O Mangusto, com reflexos extremos, consegue desviar das investidas da Mamba Negra, que erra todos os botes. O Mangusto, por sua vez, acerta praticamente todas as mordidas, ferindo a cabeça da serpente, que após um tempo de batalha, acaba levando a pior para o veloz e ágil Mangusto. Águia vs Raposa Sabemos que a águia é um predador nato, ou melhor dizendo, uma máquina fatal de caçar equipada com garras afiadas e uma visão impressionante. Do outro lado, existe um animal muito bonitinho chamado Raposa, porém, não o julgue pela aparência, até porque, atrás dessa beleza toda, existe um mamífero para lá de assustador. Em um encontro selvagem, uma águia observa uma raposa caminhando pela neve e resolve partir para o ataque. A raposa, ao perceber o risco, inicia uma espécie de fuga, mas pelo alto, a águia é bem mais rápida e o alcança em um mergulho letal. A raposa, por sua vez, começa a contra-atacar com mordidas potentes, mas a águia crava suas unhas na raposa. Em uma luta pela sobrevivência, a raposa aproveita uma brecha para fugir, mostrando que a águia venceu aquele duelo. A vencedora, não satisfeita, levanta voo atrás do predador, mas já é tarde. A raposa se escondeu. Leão vs Leão Particularmente, eu acho esse animal um dos mais predadores do mundo. Um mamífero implacável, um caçador nato e um baita do rei da selva. Agora, tirando por base nesses elogios, é fato que um confronto direto entre os mesmos animais possa causar enormes estragos. Um vídeo registrado na África mostra a disputa entre leões por uma fêmea. A briga é feia e intensa, com vários golpes letais para ambos os lados. Após longo tempo de combate, a fêmea parece já ter escolhido o seu campeão, mas o desafiador não desiste. Até que o vencedor se defende ferozmente e o expulsa do seu território para aproveitar os seus momentos com a fêmea. Escorpião vs Tarântula Todo mundo aí deve ter um medo sem igual por essas coisinhas. Até porque o escorpião é certamente um dos animais mais venenosos do mundo. E a tarântula é algo que você não gostaria de ver pessoalmente. Já imaginou uma batalha entre esses dois perigosos animais? Mas antes de iniciar a explicação, gostaria de ressaltar a aranha em questão. Não tem veneno, mas a picada do bicho dói muito. Então, não sai por aí pensando que por não ter toxina, o animal é totalmente simpático. Seu rival, ao contrário dela, é totalmente venenoso. Em um primeiro encontro, ambos ficam no 0x0, sem definir nenhum ataque, apenas se mostrando forte. Já em outro encontro, entre uma tarântula e um escorpião do deserto, a situação foi diferente. Ambos se atacaram cuidadosamente, mas por um descuido da aranha, o escorpião conseguiu atingir com sua toxina. Aí foi questão de tempo até que a aranha, aos poucos, fosse morrendo. Deixando o escorpião como vencedor dessa batalha. E aí, curiosos? Qual batalha, em sua opinião, foi a mais feroz? Não se esqueçam de deixar o gostei e ativar as notificações. Assim vocês não perdem nossas curiosidades semanais. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo e valeu!